Música Me liga, se o boico é de trás vira rei Se hoje arrepende várias vezes, esse som Aqui pras quatro é luz, sua janela vai tremer na rua toda Desculpa minha loma, vou dançar insônia Deus que engolme e sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível da imprevisível Desculpa minha loma, vou dançar insônia Deus que engolme e sonha, quem vive realiza Essa porra toda de mim cê pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora em resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer na hora É como um beijo de luz que a gente pode dar Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como maior medo a rotina metódica E fique o segredo de uma vida sólida É quebrar estatística deixando o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e só insistia em brigar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas não provocar loucura é só mais uma da diva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Vai aqui pras quatro luces A janela vai tremer na rua toda Descubri a lama Vou virar no fim Vou dançar em sonha Deus que engalme e sonha Quem vive e realiza E eu elevo nigo Vou impromper em zero Descubri a lama Vou dançar em sonha Deus que engalme e sonha Quem vive e realiza E eu elevo nigo Descubri até pra você Basta ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que queres Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganha o mundo e depois um vento de amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente amanha Mas o que de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida Cigana, cara Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Me alombra de um insano Fim de semana Carreta tripulada Vem na muda de cena Incerto de perder no jogo Quando não manja se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes Descubri Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpa minha lombra Vou deixar insônia Vês quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo nido Vem na muda de cena Carreta tripulada Carreta tripulada O garoto chute e cabilência Descubri Vês quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo nido Vem na muda de cena Não puedauser Escolar e desejar Descubri Voz dos